Conheça a Know-How Teclados de Membrana A Know-How, há 24 anos no mercado, possui 16 anos na fabricação e atualização de teclados de membrana de diversos tipos. Com 60% de sua produção voltada para a fabricação e desenvolvimento de teclados de membrana, A Know-How, indústria e comércio de componentes eletrônicos, mescla em seus procedimentos a criatividade no desenvolvimento de layouts atuais, unida a mais alta tecnologia de corte a laser em seu processo, o que possibilita precisão e design arrojados. Sua linha de produção integrada possui padrões de controle de qualidade e rastreabilidade, desde o corte dos painéis de policarbonato até os testes elétricos finais de seus produtos. Por meio de softwares de última geração, os teclados de membrana constituem a interface dos mais variados equipamentos em diversos setores da indústria moderna e da sociedade do futuro. A Know-How contribui nesse cenário, fomentando a produção de equipamentos com tecnologia nacional. Crie, desenvolva, que a Know-How produz para você. Know-How Teclados de Membrana Conhecimento em constante evolução, tocando o futuro.